Bem, pessoal, mais uma vez eu vou falar pra vocês do InfoGripe, né? Um cenário que a população pediátrica ainda mostra hoje no Brasil. Tá uma queda muito constante de Covid, o novo InfoGripe mostrou, mas eu vou dar uma atenção especial agora à população pediátrica, né? Então, o que que aconteceu, né? Covid na população pediátrica realmente muito baixa, as infecções, mas vírus seciar respiratório e gripe nas últimas semanas foram consistentemente altas. Nesse novo boletim InfoGripe não mostrou alta, porque sem dúvida nenhuma é uma notícia boa. Só que o que é que ele mostrou também? As UTIs em quase todos os estados, inclusive eu fiz vídeo aqui falando que vários estados até decretaram situação de emergência na parte da saúde por causa desse quadro e mais preocupante da população pediátrica, né? A gente sabe que sempre houve a carência de leite pediátrica, então não é uma coisa de agora, né? O TI pediátrica também, com a Covid, aumentou muito o número de leites para adultos e idosos, que foram os casos mais atingidos, né? E os leitos de pediatria, eles foram bem deixados de lado. Então, tem muitos anos se aumentar o número de leites, né? E agora, nessa pandemia, o que que aconteceu, né? Muitos até pesquisadores, eu vou fazer um vídeo só específico sobre isso, né? Tá dizendo que a imunidade das crianças, né? Nesse período pós-pandemia, está se mostrando imatura. Como assim, Juli, imatura? Naturalmente, a gente aprende, nosso corpo aprende a defender muitos agentes infecciosos, em especial virais, pelo contato entre as pessoas. E muitas crianças que têm chamado, né? Criança nessa fase pós-pandemia, ela não teve contato com tanta gente como a gente tinha na nossa infância. Porque passou três anos da vida, o que pra criança é muito tempo, em especial no momento de formação, né? Dela. E aí, essas crianças que estão pegando essas gripes, estão ficando mais sérias, estão ficando mais graves, essa certa maturidade de ser imunológico. Então, a atenção do último boletim infogripe central, se chama população pediátrica. Juli, aumentou muito? Não aumentou, está estável, né? Então, parece que vai vir uma tendência, né? De queda, mas, como houve um acúmulo muito grande nas últimas semanas, a gente sabe que criança e adulto também, quando tem infecção de vias eras respiratórias, normalmente são recuperações prolongadas. Então, aquele leito que vai ser ocupado por aquele criança, mesmo criança que vai ficar bem e vai sair, vai demandar muitos dias até a gente ver o processo de queda de internação. E, obviamente, estão chegando novos casos. Então, o cenário também é muito, muito preocupante. Claro que já tem uma melhoria do que a gente via nas últimas semanas, que eu só fiz vídeo falando de aumento, 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 na população pediátrica. Agora a gente consegue falar a primeira vez de estabilidade. Vamos ver se nas próximas a gente começa a falar de queda. Mas, como tem um acúmulo de casos internados, ainda preocupa bastante, tá bom? Espero que tenha ajudado.